Começou a Operation Twin Shells nessa semana e a gente já tem algumas coisinhas pra conversar. Nessa última terça-feira chegou a terceira temporada desse ano 9 em todas as plataformas com nova operadora com robôs, balanceamentos e tals. Porém, como a gente já tinha alertado nos vídeos anteriores, a otimização deixou a desejar. Pra quem perdeu e não viu, nessa temporada a Ubisoft fez uma substituição, removendo o Vulkan do PC como inicializador padrão e adicionando o DirectX 12 no lugar. E durante essas semanas de TTS pré-temporada a galera já tava avisando que o negócio tava feio e o resultado foi o esperado. Um patch destruindo por completa performance do jogo. Stuttering pra caramba, baixo FPS e uma zona completa. É recomendado inclusive que você evite usar o DirectX 12 por enquanto e use o DirectX 11 no lugar. E pra melhorar um pouquinho mais a situação você vai na pasta onde o seu jogo tá instalado e procura o executável do DirectX 11. Clica em propriedades e depois em compatibilidade. Marca as opções de desabilitar otimizações de tela inteira e executar como administrador e aplica. Se quando você abrir o seu jogo não resolver muito o desempenho, tenta limitar a taxa de FPS do seu jogo pelo menu de opções in-game que deve dar uma melhoradinha. Eu mesmo tive uma experiência terrível nesses primeiros dias de temporada, papo de tentar fazer live e ela fechar sozinha 8 vezes de tão sobrecarregado que ficou o meu PC. Se liga só no tanto de processamento que só o CID tava usando do meu computador. Por enquanto eu não faço ideia de como eu vou conseguir fazer live de novo, porque o negócio tá realmente feio, é abrir o jogo que simplesmente o OBS morre e minha live fica picotando, ficou horrível, cara. A Ubisoft já postou uma nota dizendo que eles estão investigando a situação da performance do jogo e esperemos que eles não demorem muito pra lançar um patch de correção pra isso. Falando inclusive agora de bugs especificamente, teve uma lista enorme de problemas e falhas corrigidas da última temporada e deste TTS pré-season. Dentre os problemas tá aquele glitch da ousa conseguir atravessar parede pra entrar na passarela acima do mapa canal, o problema de dessincronização do montanha abaixar o escudo muito mais rápido ao mirar pro adversário, a câmera da Valkyrie contando do lado de fora do mapa quando você colocava no teto do escritório do mapa park, e até algumas barricadas que ficavam bugadas e armadilhas do kepka que ficavam invisíveis no mapa canal. Tudo isso foi corrigido nesse primeiro patch e o NC Jack, que é um dos programadores do CID, ele confirmou que o problema envolvendo a Ibana Elite será corrigido logo mais e que os devs já estão finalizando a solução. Pra quem não sabia dessa, os pellets do X-Kairos Elite, eles são brancos com detalhes azuis originalmente, e já fazem alguns bons anos que os pellets, eles são vermelhos iguais o do X-Kairos padrão da Ibana. Pode parecer um detalhe bobo pra muita gente, mas eu acho que se você compra um conjunto de skins, você espera receber todas as skins por isso. Vamos torcer que eles tenham corrigido o mesmo problema com a Thermal Elite do Glass, que não aparece, e o Controlador Elite do Gemini e da Iana. E também, claro, o Season Nova, problemas novos como sempre. Pra esse comecinho de Season, agora você pode ficar com o seu operador invisível utilizando algumas determinadas skins, olha só. Sacanagem, isso daqui não é intencional, tá? O que aconteceu foram que alguns uniformes eles bugaram nesse começo de Season e passaram a deixar 4 operadores invisíveis, mas os pacotes que deixam os operadores invisíveis já foram retirados da loja até a Ubisoft corrigir esse problema, e evitar da galera ficar usando esse traje bugado durante as partidas. Outra coisa que chocou um pouquinho, pra ser sincero, foi referente àquele problema dos escudões poderem receber ataques melee, e não contar a facada do defensor contra o escudão. Se você dá uma facada no mesmo momento, ou primeiro que o montanha, por exemplo, a facada dele tem prioridade pra atingir ao invés da sua. E de acordo com o R6 Fix, esse bug foi arquivado, porque não se trata de um bug, e sim de uma mecânica intencional. Então, de fato, uma das características desse rework que os escudões receberam no começo do ano, aparentemente, é ter prioridade na facada. Bizarro, né? E por incrível que pareça, mudanças secretas. O pacote do Tashanka, que havia sido adicionado anos atrás e removido sem motivo, está de volta à loja. A Ubisoft reverteu a mudança dos vidros trincados e voltou para aquela textura antiga que causa um estrago bem maior. No modo streamer, no PC agora seu apelido padrão é Recruta, até você personalizar do seu jeito. O mapa torre foi consertado e não tá mais destruído como nas três últimas temporadas do jogo. Ao encontrar a partida, você não consegue mais acessar o stand de tiro enquanto tá puxando partida, e aparece uma notificação te informando que a partida foi encontrada antes de iniciar. Lembrando bastante o Seed, lá em 2016, que também te informava quando o lobby era criado antes da partida começar. Além do mais a Scopus, ela entrou em quarentena no competitivo. A Ubisoft soltou uma nota dizendo que durante toda essa segunda etapa do competitivo, a operadora vai estar sob análise e deve ser liberada posteriormente para ser usada nas partidas profissionais. Isso diferente do que muita gente tava pensando não tem nada a ver com balanceamento ou algum problema da operadora, e sim por uma questão de timing, até porque o competitivo voltou em algumas regiões dias antes da temporada virar. Então imagina você começa a jogar assim a Scopus e do nada passa a utilizar ela. Então só na próxima etapa, ou talvez no Major de Montreal, vejamos melhor os profissionais usando a Scopus. A respeito de cosméticos, vamos lá. A começar com o pacote de esportes da Blast R6, que tá disponível em comemoração ao Major de Montreal em novembro. Comprando o pacote, você desbloqueia skin de drone e fundo de card temáticos. Só que a Ubisoft pode ter dado uma pista que uma skin de arma pra UMP45 também tá vindo por aí futuramente. Repara nessa danadinha aí roubando a cena no trailer de apresentação. Vale lembrar que nessa nova temporada algumas organizações receberão novas skins de time, então essa pode ser a breja que a Blast tá esperando pra disponibilizar essa UMP. Outra novidade foram nos Alpha Packs competitivos, que agora tá confirmado que a gente só vai conseguir desbloquear novas skins na temporada que vem, baseado que as moedas que a gente vai usar só serão entregues na Season 4 como recompensas da ranked da Twin Shells. Então no mesmo momento em que você recebeu os amuletos e fundos de card dos ranks mais altos que você pegou nessa temporada em dezembro, quando virar a temporada, você vai conseguir também as moedinhas. Ou caso alguém more na gringa e participe do beta do City Cup e consiga as moedas competitivas primeiro por lá. Com o Membership finalmente tivemos um vislumbre das novas skins, com o primeiro pacote épico pro Maverick, que são aquelas skins mais simples, e o conjunto lendário que a gente recebe um item por mês, dessa vez é pro Buck, com esse uniforme meio simples eu achei, mas que tem algumas animações em roxo também em uns determinados pontos do traje. As primeiras recompensas do Membership já estão disponíveis em game, como o Bravo Pack, níveis do passe de batalha, e vale lembrar que assinando o Membership durante todos os 3 meses de Twin Shells, você recebe um card animado também. O primeiro ficou irado, então se você quiser mais itens nessa pegada já fica a dica. Além do mais, no Marketplace tiveram algumas mudanças a começar com os valores que foram ajustados. Você pode negociar skins por 10 créditos R6, ou até no máximo por insanos 1 milhão de créditos R6. Isso daqui acabou deixando a galera que usava ali o Marketplace pra farmar os créditozinhos meio P da vida, mas em compensação dezenas de novas skins chegaram no jogo. Dentre elas, a Vulcão, a Obsidiana, a Constelação, o amuleto da Frost Raptor, que você conseguia antigamente só denunciando bugs pra Ubisoft, skins do Hulk de criadores de conteúdo selecionados pra representar cada uma das 4 regiões estão sendo vendidas, e simplesmente a skin mais rara do jogo tá sendo vendida também. Essa skin aqui você só conseguia durante a Operação Vector Clearfall, uma skin sazonal que você precisava convidar 4 amigos que já jogaram o Seed no passado, pra voltarem pro game e jogar algumas partidas contigo, só que todo o processo pra contar as partidas era super complicado, e acabou que pouquíssimas pessoas conseguiram a skin, e agora Enfeitiçado tá no Marketplace com uma demanda super alta e preços acima dos 70 mil créditos R6. Como vocês viram, os primeiros dias não foram dos melhores, me chateou bastante a forma como os devs fizeram essa transição das APIs, eles deveriam ter ido trocando do Vulcan pro DirectX 12 de pouco em pouco, fazendo atualizações no DirectX pra ele ficar redondinho antes de removerem por completo o Vulcan, né? Mas enfim, tomara que eles não demorem muito pra corrigir isso, e vamos torcer pra que essa temporada também não infeste de cheater novamente, igual foi na season passada com Operation New Blood. Muito obrigado a todos os nossos membros lindos aqui do YouTube pelo suporte incrível que vocês vêm dando, e eu espero que vocês estejam aproveitando a experiência como membros desse belo canal. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho